Hoje vamos comprar uma floricultura inteira pra presentear o máximo de mulheres possíveis. Estamos em um mês importante e pra isso é necessário... Rosas. Rosa pra você, Caio. Rosa pra você, João. Rosa pra você, Ian. E rosa pra mim. De qualquer forma, vocês precisam levar essas rosas pra mulher mais importante da vida de vocês. Ok. E nós temos um conflito. A gente tem um conflito, é isso que eu quero falar. Porque a mulher mais importante pra nossa vida é a mesma pessoa. A dona Joelma. Já queipou pra ver quem vai lá, eu só tenho ela. Eu tenho essa pessoa diferente de vocês três. Eu acredito que as de vocês eu já sei. Mas tudo bem. Cada um leva pra mulher mais importante da vida. Bora! Bora! Saindo aqui da toca, eu e o Pedro tem razão. A mulher mais importante da minha vida é minha mãe. Eu não tenho namorada, como vocês sabem. Mas, cara, mesmo se eu tivesse... A mãe é a mulher mais importante da nossa vida, né? Ela que criou a gente, carregou a gente na barriga. Então, nesses momentos, tem que sempre homenagear a mãe. Vou entregar essas flores pra ela. Eu acho, conhecendo minha mãe, eu acho que ela vai chorar. Bom, gente. Já estou aqui na casa da Ana pra entregar. Oi, sagrinha. Tudo bem? Eu vim te entregar isso. Pra mim? Pra você. Eu escolhi a minha mãe, então eu tô chegando aqui na casa dela. Espero que ela goste. Acabei de chegar aqui em casa. Inclusive, eu não sei nem se ela tá aqui, mano. A bolsa dela tá ali. Minha mãe, ela tá tomando banho. Inclusive, eu lembrei porque eu vi um story dela fazendo academia. Eu vi ela fazendo academia aqui, ó. Bonitinha, ela correndo a esteira. E se você não tá entendendo o que que tá acontecendo e por que que esse mês é importante, nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa é basicamente uma campanha, tipo, ter o objetivo de alertar as mulheres, né, a fazer um diagnóstico precoce sobre o câncer de mama. Por isso que existe essa campanha do Outubro Rosa. E aí a gente decidiu pegar e fazer essa surpresa pras mulheres mais importantes da nossa vida. No caso, a minha mãe é a mais. Tomara que ela não esteja soltando o aço ali, porque senão vai demorar um pouquinho. Meu povo, surpresa, né? Eu amei. Entregue. Ah, meu amor, eu amei. Ah, obrigada. Para você. Ai, que lindo. Pedro falou pra nós escolhermos a mulher mais importante das nossas vidas e trazer uma flor pra ela. Ai, meu irmão, eu te amo. Não te amo, meu irmão. Para vocês, muito obrigada. Minha mãe tá aqui. Fecha o olho, vem. Fecha o olho, vem. Fecha o olho. Aí, espera aí. Não abre, hein? Ó, primeiro eu queria dizer que eu te amo muito. Queria agradecer por tudo que você já fez e faz por mim. E eu vim gravar aqui porque o Pedro deu uma missão pra gente hoje. Ele deu um negócio pra gente e falou pra gente entregar pra mulher mais importante da nossa vida. E não tinha outra pessoa, né, que pude pensar. Falei que ela ia chorar. Mãe, tô fazendo um vídeo aqui. Ah, que lindo. Você é a mulher mais importante da minha vida. Eu te amo. É simplinha, mas é bonita. Nossa, linda. Olha que gracinha. O João, ele queria trazer pra você, tá? Antes que você fique com ciúmes. Só que aí eu falei que, ah, eu já ia trazendo aí. Ele tinha que achar uma outra mulher da vida dele. Olha aqui, professor. Ó. Na verdade, é uma campanha pra alertar as mulheres, né, da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, né, do câncer de mama. E também do autocuidado, né? Eu acho que toda mulher pode fazer o autoexame. Então vai tomar um banho, tá deitada, tal. A palpa mama, se sentir qualquer coisa diferente, tem que correr pro médico. Quando a gente vai precocemente, a gente percebe isso muito cedo, tem tempo de ficar curado. Avisadas. E é isso. Agora eu tive uma ideia. Vamos pra um lugar. E aí, galera, como que foi lá? Muito massa. A Ana adorou. Amor. A Ana chorou. Ah, a dona Tuca se emocionou, então. E a dona Senso? A dona Senso, falei pra ela fechar o olho. Aí nisso ela já começou a chorar. A dona Joelma, ela curtiu pra caramba também. Eu falei pra ela que você, inclusive, queria ter dado a rosa pra ela. Que ela ficou com ciúmes. Ah, claro que ela vai ficar, mas fala que é culpa sua. De qualquer forma, eu falei pra vocês que eu tinha uma ideia. E aí, cara, nada melhor do que vir numa floricultura. Então a gente encontrou uma floricultura super da hora aqui. Tô aqui com a... Renata. Renata, hoje a gente fez um vídeo que a gente deu rosas pra nossas mães, né, no caso ele pra namorada dele. Só que, eu tô ligado que outubro é um mês muito importante. E eu vi que você tem vários tipos de flores aqui, rosas e enfim. Eu queria saber qual que é o valor de algumas delas. Tipo, por exemplo, sei lá, esse grandão aqui. É o nosso buquê G, ele sai 195. Esse é o maior que você tem. Aí depois os outros tamanhos, como que é? Tem o B, tem o M, a partir de 95. Qual que é o nome dessa flor, Renata? Vamos testar você. Essa aqui é o pisântelo, cravo... Ih, eu perguntei o M. Mas, ó, tem vários outros tipos aqui que eu tô vendo aqui também, ó. Olha isso aqui que legal, ó. Esse é o Rosa Roberto. E eu tava aqui, gente, dando uma matutada. O que você pensa? Chega aí, vamos conversar. Ih, reunião. Reunião, reunião, reunião. Juro, já voltamos. Eu acho que dá pra comprar a floricultura toda. Quando ele olhou com aquele sorrisinho assim de canto, ele tava pensando nisso. É o efeito mercado. Aquele vídeo que a gente fez foi muito louco, foi muito massa. É que ela também falou ali que o maior ali é 200 reais, né? Cara, mas assim, a real é que independente. Eu acho que se a gente levar todas as flores, tudo, 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 eu acho que vai ser muito massa porque a gente vai ter, tipo assim, muita flor pra distribuir pras mulheres aqui da cidade. É, isso é o lado bom agora que vai ficar caro, moço do céu. Conversamos, tivemos uma ideia. E a gente precisa entrar numa negociação. Você tem aqui, é, não. Eu vou pro seu lado. O Caio nem conta, o Caio nem conta. Se a gente fosse levar todas, mas todas, todas, todas as flores que você tem. Meu Deus. Todas, tipo, é. A floricultura. A floricultura toda. Aí a gente pega e distribui pras mulheres da cidade aqui. Legal. Acho que vai ficar legal, né? Acho que vai ficar legal. Assim, a galera vai gostar, as mulheres vão ficar felizes. Só que, é o que eu falei pra vocês, lembrem do significado. Eu falei, já tem muita mãe que acompanha, muita menina que acompanha o significado do Outubro Rosa, que é, cara, pra, na verdade, conscientizar todas as mulheres da prevenção e do diagnóstico precoce aí contra o câncer de mama, tá? Então, é isso. Fechado, então? Fechado. Conseguimos a floricultura, galera. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Ô, de imaginar que a gente vai ter todas essas flores. Pode mudar o nome aqui, já. Meu Deus do céu. Usa o seu caminhonete. São vasos com... É, delicada. A gente bota o Ian na caçamba pra ficar segurando. Bom, vamos começar. Ah, a rosa é pra dona da loja também. Exatamente. Aqui. Exatamente. Primeira rosa, então. Agora, vamos lá, gente. Vamos começar a pegar todas as flores. Nu. Força tarefa. Sorte que a gente tem a caminhonete aqui do Caio. Aí, Caio Obas. Cara, a caminhonete dele cabe uma pessoa aqui, ó. Entra aí. Dá um furo. Nossa, isso aqui vai quente. Não, 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 não. Ai, eu tenho que gostar, Fabinho. Ô, vocês dois são doidos de ficar zoando o patrão desse jeito. Depois ele vem com airsoft. Abre aí esse negócio, então. E vamos colocar flor. Podemos começar aqui por fora, hein. Olha, rapelha, 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 rapelha. Ah, rapelha, rapelha. Então, mano. Ah, a gente tá aqui, ó. Um inscrito me encontrou aqui na Floricultura. Fala teu nome pra galera. Natan. E o Natan veio com o álbum dele, cara. Você tá completando o álbum? Tá mandando bem. Ó, vou te falar um negócio. Hoje, a gente tem as 100 figurinhas aqui. Então, eu vou te passar uma missão. Você tem irmã? Então, faz o seguinte. Você leva uma rosa pra sua mãe e uma pra sua irmã. Você fazendo isso, aí eu te passo o número da produção ali e depois te dá umas figurinhas legais. Aqui, ó. Você leva essa daqui pra sua mãe e essa daqui pra sua irmã. Mas, ó, a missão dada é até missão cumprida, hein, velho? E agora, galera, vamos carregar esse negócio. Fala que vocês tão lerdo. Olha, o que que você tá fazendo aí? Eu tô analisando as plantinhas lindas. Como que é o nome do senhor? É Fornaroli, professor Fornaroli. O senhor veio comprar aqui uma rosa? Um buquê? Eu vi o meu lanche via floricultura, me interessei pelos arranjos. Minha esposa fez aniversário em agosto, fez aniversário de casamento em setembro. Olha aí, então é perfeito. Então é perfeito. Hoje, a gente pegou e a gente comprou a floricultura. Mas, você vai dar pra sua mulher, então escolhe uma aí pra ela. Quem quer? Escolhe uma aqui. Pode escolher aí. Esse daí? Como é o nome dela? Pelos demais, nós chamamos de Lu. Lu. Então, aqui, ó. Obrigado, professor. E isso? Bate aqui. Aê. Espero que ela goste lá, hein? Sem dúvida. Ela vai curtir. Não, pagar não. Eu já paguei. É isso. É isso, é isso. É sério. É sério, tá certo. Fechou. Tá certo. Valeu. Vai, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu posso escolher alguma pra alguma pretendente minha? Não. Você não pode escolher nada. Ah, pelo visto, só eu e o Ian estamos trabalhando, né? Só você e o Ian, uma. Calma, Pedro. Só tô querendo falar do João. O João Vitor, ele realmente abandonou o serviço. Eu tô cuidando do caixa. Alguém precisa cuidar do caixa na florecultura. Aqui. Ah, toquei. Ah, toquei. Abre. Nossa senhora. Não, é muita rosa, gente. É rosa que não acaba mais. Meu Deus. Gente, bateu um vento aqui agora. E, João Vitor, você tem que ir lá pra rua. Se eu for aqui, as flores derretem. Exatamente. Não pode ficar aqui, gente. Isso, cara, você não tem respeito. Eu tenho. Por isso que eu fui lá. Você anda de mais caixa. Tem mais caixa aí? Cara, a caixa. Tá pesado, hein? O Caio tá tenso, hein? O Caio tá tenso. Vamos, time! A gente tem um problema. Tá sol pra caramba aqui em Londrina. A gente precisa deixar as flores hidratadas e tal. Então a gente tá borrifando a água ali, ó. Hidrata as flores, João Vitor. Hidrata, hidrata. Ai, eu sou uma flor. Corre, galera, corre. Pra você. Esse é o tamanho do meu amor. Gente, olha isso daqui. Onde que a gente coloca isso? Não sei. Acho que dentro do carro, né? Cara, esse daqui dá pra mamãe, hein? Esse aí vai pra mamãe, hein? Cara, tamo quase lá. Já não tem mais espaço aqui na caminhonete. Essa era a última, eu acho, hein? Essa era a última? Gente, olha isso daqui. Meu Deus do céu. Vai ter flor pra distribuir, tá? A gente precisa ir muito rápido porque tá bem quente e eu tô com medo das flores. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Sempre dá certo. Bem-vindos à nova floricultura! Olha só! Uma variedade de flores. Renato, e aí? Fornecedor vai ter que agora ser chamado. Fornecedor vai ter que dar uns pulos. Mas a ideia é boa, então a gente fica feliz também. Não, fechou. É isso. E agora a gente precisa correr pra pegar e entregar essas flores. Porque quanto tempo você acha ali que a gente consegue... Olha, na caçamba da caminhonete, assim, com o sol, umas duas horinhas. Gente, meu Deus. Então a gente precisa correr muito. Eu vou acertar aqui. Já vai arrumando ali as coisas. Bora, bora, bora. Só uma pergunta. Renata, aquele banner que tá ali fora, quanto custa? Não, porque lá não tem preço. Coloca um valor aqui. Aí, ó. Eles já gostaram ali, ó. Vamos levar até o banner, galera. Ai, meu Deus do céu. Ah, boa, boa. Deu certo. Baca. Renata, um prazer. Bom trabalho. E é isso. Agora vamos distribuir essas flores, porque a gente tem pouco tempo. Nossa, já tá tudo pronto ali, ó. Vai, rega. Meu Deus, o cara que quebrou a caminhonete. Bom, já podemos começar aqui mesmo. Inclusive, porque tem várias mulheres que trabalham aqui. Moça, uma rosa pra você aqui, uma rosa pra você, uma rosa pra você também, aí, ó. É ele. Uma rosa pra você aqui, mais uma aqui também, uma rosa pra você aqui. Boa, né? Vimos que... Nossa, distribui muitas, muitas, muitas rossas. E a gente não tem muito tempo, porque tá muito sol, tá muito quente. Comporte, papai. Moça, uma flor pra você. Aê. Tchau, tchau, tchau. Cara, é muito legal. Mulher gosta muito de flor, cara. É muito fofo, são fofas. E eu sempre dei flor, tá? Pras minhas namoradas, eu sempre dei flor. Quem quer flor? Ele gritando numa obra, tá ligado? Quem quer flor? Gente, rosa pra vocês. Aê. Valeu. A nossa primeira remessa de flores acabou, a que tava aqui dentro. Deve ter que parar em algum lugar pra gente carregar. Inclusive, eu acho que agora a gente pode parar num lugar que a gente comece a dar os que tão ali atrás. Cara, eu tenho uma ideia. Quando vocês pegam, dá pra eu ir entregando no semáforo. Uma boa. Que ideia boa. O Ian vai ficar aqui na rua, porque você já tá acostumado com os outros vídeos de ficar no semáforo e tal. Então assim, você simplesmente vai ficar no semáforo, dando flores pras pessoas. Boa sorte, cara. Agora, nós iremos pro hospital e vamos ver se a gente consegue encontrar pessoas lá pra também dar os outros. Eu já vou começar aqui, ó. Ó, moço. Uma rosa pra você e uma rosa pra você. Distribui bastante, hein? Na hora que eu terminar, eu te lio. Abate isso aqui rapidinho. Bom, galera. Estou aqui com um monte de rosas. E hoje, pelo menos, eu não vou ter que vender nada. É só distribuir. Então, creio eu que vai ser só alegria, fi. Vambora, descendo aqui. Eles me deixaram a quadra antes de se chamar. Seus filhos da mãe. Uma rosa pra senhora. Sim, com certeza. Obrigado, viu? Bom dia. Tchau. Agora, a gente precisa ir pra um lugar movimentado, como eu falei pra vocês. E eu acredito que a gente vá num hospital que tem aqui em Londrina. E aí, lá na frente, eu acho que vai ter bastante movimento. E, cara, eu acho que vai ser um lugar legal pra gente distribuir as rosas e distribuir as flores. Moça, uma rosa pra você. Tchau, tchau. Às vezes, elas podem ficar desconfiadas. Aí, ah, vai, às vezes, fazer uma pegadinha, não sei. Só queremos espalhar o bem. Aí, galera, vou deixar as rosas aqui. Vou pegar um punhadinho aqui, ó. E vou sair entregando, porque tá muito quente. Então, eu preciso entregar rápido antes que elas morram. Vamos ver. Aí! Valeu! Vixe, Maria, cadê a mulherada? Pode vir. Vambora! Vambora! Oi, moça. Ó, uma rosa pra vocês. Que linda! Obrigada. Pra sua esposa. Muito obrigada. Muito obrigada. Ontem, eu não ensordei a laranja. Parabéns, atrasado. Deus abençoe a senhora. Eu gostei, então. Eu gostei. Obrigada. Valeu. Uma rosa pra você. Obrigada. Aê! Valeu. Pra você. Aê! Valeu. Quer uma? Vai dar pra levar? Obrigada. Aê! Vai pra você também. Essas rosas vão acabar rapidinho. Uma flor pra uma flor. Nossa, eu tô adorando isso. Uma rosa pra você também. Aí, ó. Entregando um monte de rosa, cara. Uma pancada de rosa aqui. Gente, três rosas pra vocês aqui, ó. Uma pra você. Uma pra cá, bem. Uma rosa pra você. E aí, gente, mais. Uma flor pra minha namorada. Gostei de novo. Prometo, prometo que é tranquilo. É outubro rosa. É outubro rosa. É nóis, mano. Não dá pra abrir? Deixa eu pedir pro motorista. Dá pra abrir aí pra eu entregar uma rosa pra ela? Aê! A gente dá um jeito. Aqui. Vai ligeiro. A hora que abrir, você avisa. Pra todas as mulheres. Outubro rosa, gente. Ai, meu Deus. Vai abrir tudo o trem aqui. Mais uma. Vamos acabar com essas rosas. Pra você. Pra você. Pra você. Valeu. Valeu, motora. Ih! É, galera. E agora só restou essa aqui. Que essa aqui vai ser minha. Eu mereço uma flor também. Agora nós viemos no calçadão aqui em Londrina, que é bem movimentada. E aqui passa bastante mulher. Muita. Muita. Muita rosa pra você. Agora vamos conseguir distribuir bastante várias das flores que a gente tem. Amor, você pega uma rosa pra você. Pega uma rosa. Obrigada. Imagina. Hoje todo mundo vai ter rosa. Será que hoje eu acho o amor da minha vida enquanto eu entrego rosa? Acho que não. Olha aqui, ó. Pra você. Pra você. Pega uma. Quanto que faz aí? Zero. É de graça. Pode pegar uma. Vermelhinha. Aê. O que vocês estão dando? Outubro rosa. Ah, outubro rosa. É. Imagina. As mulheres merecem. Cara, isso é muito legal. Isso é muito divertido. Realmente. Todas elas ficam muito, muito felizes. Cara, isso é muito legal. Muito massa. Bú. Uma rosa pra você. Pode pegar. Aê. Imagina. Pode pegar uma rosa. Pode pegar uma rosa. Ó. Uma rosa pra senhora. Pode escolher uma rosa. Pronta. Imagina. Vamos entrar aqui. Ah, vamos entrar. Rosa pra todo mundo aqui. Aê. Rosa pra você. Pode, pode. Rosa pra você. Rosa. Um minutinho, tá meu amor? Aê. Pronto. Imagina. Tchau, tchau, gente. Cara, por que não aceito sua rosa? Eu não sei. Eu devo ter cara de louco. Estamos agora nas últimas rosas que a gente tem aqui no calçadão. Então, cara, pega uma pra você. Pegue uma pra você. Obrigado. Essa é a sua. E eu fico com essas duas. É a nossa última rosa. É a nossa última rosa. É especialmente pra você. Prazer. Tchau, tchau. Bom, aqui no calçadão finalizamos. Só que a gente tem mais. Tem metade. Você comprou uma floricultura inteira, cara. Era uma floricultura inteira. Tá, galera? Bora, bora, bora. Bora, bora. Chegamos no próximo lugar, que é a agência. Agência. Ainda mais eu poderia fazer um vídeo desse e não trazer aqui na minha agência. Que amiguinhão. Obrigada. Aí os arranjos ali a gente deixou aqui na agência, galera. Que são as... Qual é o nome dessa daqui? Bromelias. Bromelias gigantes. Amém. O que? De onde surgiu isso aqui? Conta. Ah, cara, outubro rosa, ele pegou a floricultura e falou, vou comprar tudo. Comprou todas as flores. Agora você vai subindo na cidade. É, foi mais fácil do que pensava. Tá acontecendo aqui, cara? Eu ganhei, tá? Bom, mas você tem que dar pra... É que ele tem um romance, entendeu? Aqui, ó, sobrou duas. Tá, pra você dar pra sua namorada e eu, pra dar pra minha namorada. Eu vou dar essa daqui pra minha namorada. Essa daqui. Aí, ó, pra vocês dois aqui, ó, quando vocês acharem que vocês estão bonitos. Cara, isso é um surto. Isso é um surto. Gato trem. Isso é um surto. Isso daí foi uma votação pública. A galera votando ali. Ganhei do... Cargasta. Ah, esse povo tá maluco. Ah, pelo amor de Deus. Vai aproveitar, galera. Tava com saudade. Aqui, ó, a minha placa de diamante aqui, ó. Pega aí, ó. Não, não. Não, não. Não, não, não. Agora nós finalizamos todas as rosas, né? Todas as flores, na verdade. Pois é. Se for parar pra pensar, hoje a gente deve ter distribuído, sei lá, mais de 500 flores. Mais de 500 flores. Bizarro. Que doce. Olha aqui. Aê. Olha, amor. Como eu diria, for me. É, não vem para o Brasil, tá chegando. Aí a gente vai ter um presente pra você. Vai ter um dedão, dedão. Vê se tá bom. Vai aqui. Vamos lá na turma. Aê. 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 Tchau.